Fala aí, galera do canal Rede2! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um desafio expoente fracionário. Como é que a gente resolve um expoente fracionário, o número aqui, o número 4 no caso, com expoente em forma de fração, pessoal? Então, pausa o vídeo, tenta resolver. Caso você não consiga, eu vou resolver agora com vocês. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu quero que vocês entendam, eu fiz um solzinho entre nuvens, como no jardim da infância, está vendo aí? E aqui eu quero que vocês entendam que este solzinho aqui está mandando aqui os raios solares para os nossos números. Olha só que lindo, está vendo? E aí vocês observem que o número 3, ele está aqui tomando um banho de sol, enquanto que o número 2, ele está na sombra, está vendo só? Então, isso vai ser importante, vai ser um macetinho muito bacana que nós vamos usar para resolver isso. Agora, pessoal, eu vou colocar assim, que o número 4 que nós temos aqui ele vai para uma raiz, está bom? Então, eu vou fazer aqui a raiz quadrada e vou colocar aqui o número 4 dentro dela. Agora, vocês percebam que o número 2, que está na sombra, agora ele vai aqui para o sol, tomar uns raios solares, está vendo? Enquanto que o número 3, que está no sol, agora ele vai para a sombra, ele vai ficar aqui dentro da raiz, está bom? E o que acontece aqui, pessoal, é que em toda a raiz quadrada tem esse número 2 aqui, está vendo? Então, a gente não precisa colocar ele, porque a gente já sabe que ele está lá. Então, eu vou apagar aqui o número 2. E agora ali ficou muito tranquilo, porque nós temos raiz de 4 elevado ao cubo. Eu vou fazer aqui embaixo a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo e vocês sabem que a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo é o 4 vezes o 4 vezes o 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes esse 4 aqui dá 64. Então, eu vou colocar aqui que tudo isso é igual à raiz de 64. E a raiz quadrada de 64, o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que dá 64, é o número 8. Então, 8 é a nossa resposta final. Está vendo? Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nada. Nos vemos na próxima. Falou, valeu e grande abraço!